A série especial sobre a infância visita hoje o Japão, um país em que a população infantil não chega a metade do número de idosos. E a pergunta é, em uma sociedade de adultos, como é que será que é ser criança? Esta é Meitsuneck. Ela tem 10 anos e mora bem longe do Brasil, em Tóquio, no Japão. A região metropolitana é a mais populosa do mundo, onde vivem 37 milhões de pessoas, mais do que na Grande São Paulo. Crianças como a Meitsuneck e os dois irmãos representam uma pequena parcela dessa população. Apenas 12%, o nível mais baixo já registrado no país. Na casa dos Titsuneck, todo mundo acorda às 6 da manhã. Durante a semana, este é o único momento em que a família se reúne. A mãe, Yuko, é secretária e o pai, Takahiro, é funcionário público. Quando eles voltam para casa, as crianças já estão dormindo. No colégio público municipal, em que a MEI estuda, não tem essa de usar uniforme. A única exigência é esse chapéu que os alunos usam na rua para identificar a escola. Antes de partir, ela junta os brinquedos. Senso de responsabilidade faz parte da vida dos japoneses. Quem mora neste bairro estuda na mesma escola. A turma do prédio vai junta. Para eles, a coletividade é outro aspecto importante. Um cuida do outro. Gente, é incrível. Até para ir de casa até a escola, olha. Eles vão em fila. Tudo organizado. Uma criança atrás da outra. A fila é puxada pela estudante mais velha. Em Tóquio, é comum ver crianças indo ou voltando da escola desacompanhadas. Como o celular é proibido na classe, muitas usam um localizador em forma de chaveiro, para que os pais possam acompanhar o trajeto. Na escola da MEI, o diretor e alguns colegas dão boas-vindas. Um jeito de cultivar a gentileza. Os portões são fechados às oito e meia da manhã, mas é raro alguém chegar atrasado. Antes de começar as atividades, as crianças tiram o sapato e calçam um tênis da escola. Aqui, como em casa, elas deixam a sujeira da rua lá fora. No ginásio, a direção informa a agenda da semana, que muda toda segunda-feira. Na sala de aula, o hino do colégio é cantado com entusiasmo. A MEI cursa o equivalente ao quarto ano do ensino fundamental no Brasil. E sonha em ser veterinária quando crescer. De manhã, aulas como inglês e escrita japonesa. A professora ensina uma técnica para memorizar os ideogramas. Primeiro, as mãos simulam a sequência. Depois, os símbolos são colocados no papel. Uma forma simples de ensinar uma língua complexa. O Japão é um país tradicionalista, mas também investe muito em tecnologia. Nesse parque, por exemplo, mesmo os mais novos são estimulados a interagir com telas e luzes. Meio dia na escola da MEI. O almoço é servido pelos próprios estudantes, em sistema de rodízio. Mais uma tarefa educativa. E a turma faz a refeição junta. Ninguém come sozinho. No final, eles mesmos limpam a sala. A tarde é reservada para arte e esportes. Só que o sistema também enfrenta problemas. Yuko Nonoyama Tarumi é pesquisadora na área de educação. Ela diz que as escolas daqui consideram que as crianças são todas iguais. O aluno é desestimulado a expor suas ideias. Ele aprende desde pequeno a apenas ouvir o professor. É preciso dar mais voz para as crianças. Permitir que elas expressem a sua individualidade. Para a MEI, as obrigações no colégio terminam às três da tarde. Em casa, ela faz as lições e estuda. Mas a jornada ainda não acabou. Já à noite, MEI caminha por 15 minutos, sozinha e sem medo, até o estúdio de dança. Assim, o dia da menina japonesa chega ao fim. Fica cansada, mas valeu a pena. Ela se divertiu bastante. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL